Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais uma edição do Bande Entrevista. Em fevereiro de 2019, a Câmara dos Deputados vai iniciar o novo mandato com a mais alta taxa de renovação desde as eleições de 1998. Pela primeira vez, os deputados reeleitos vão representar menos da metade das 513 cadeiras do Legislativo Federal. E entre esses novatos no Congresso Nacional está o quarto deputado federal mais bem votado no Estado de São Paulo, o ativista político Kim Kataguiri, eleito pelo Partido Democratas com quase meio milhão de votos. Kim ficou muito conhecido na internet, foi idealizador do movimento Brasil Livre em 2014, o MBL, um dos protagonistas do impeachment da ex-presidente Dilma do PT. Em 2015, foi considerado um dos jovens mais influentes do mundo pela revista norte-americana Time. Um ano depois, ganhou uma coluna semanal no site Folha de São Paulo e também é autor do livro Quem é esse moleque para estar na Folha? Com apenas 22 anos, é um dos mais jovens deputados federais dessa nova legislatura. Nosso entrevistado de hoje no Bande Entrevista, que também tem a participação do jornalista Elcio Costa. Kim, obrigada pela presença. Eu que agradeço. E eu começo te perguntando, nesses últimos quatro anos, a internet acabou sendo o seu principal palanque. A partir da eleição de 2018, você ganhou a oportunidade de efetivamente entrar no jogo e tentar colocar em prática suas ideias em prol do país. E além de continuar sendo essa pedra no sapato da esquerda, quais são as propostas? Quais serão as suas bandeiras durante o seu mandato? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui conversando com vocês. Não acho, posso, peço licença para discordar de um pressuposto da sua pergunta, que eu não realmente acredito que só a partir do mandato institucional que eu passei a fazer parte do jogo. E eu acho que toda a população tem que ter consciência de que, durante todas as manifestações e todos os atos políticos que foram realizados, sempre a manifestação, sempre a população fez parte do jogo, faz parte do jogo e não necessariamente você precisa ter um mandato para influenciar no jogo político. Aliás, eu acredito até que, enquanto líder do MBL, a minha influência dentro do Congresso Nacional é até maior do que quanto parlamentar, que eu não deixo de ser só mais um voto entre os 513. Eu concordo com você com essa colocação, exatamente porque, de repente, o MBL tem uma força expressiva dentro do Congresso, você é um deputado entre 500 e tanto. O que fez você mudar de líder do MBL para tentar um mandato? Aliás, fazendo uma brincadeira, com o nome do seu livro, afinal, quem é esse moleque para estar no Congresso Nacional? Perfeito. Bom, aí discordo, digo, por exposto da sua pergunta também, porque eu não deixei de ser líder do MBL para me candidatar. Continuo sendo líder do MBL, me candidatei. Mas você passou para uma outra função, que hoje é um cargo constituído a partir de fevereiro. Mas eu acredito que o patamar institucional é positivo a partir do momento que você tem a disposição de apresentar propostas e não é só reativo. Acho que a maior pena para aquele que é bem sucedido em derrubar um determinado regime, um determinado governo, um determinada ideologia, é oferecer uma alternativa. Eu acho que esse dever de oferecer uma alternativa me levou a disputar o mandato eletivo e também a me juntar a outros pelo país que também se lançaram pelo MBL, diversos partidos políticos diferentes, mas todos com a mesma plataforma. Então, acho que a ideia da gente levantar um debate institucional sobre uma reforma previdenciária, uma reforma política tributária, uma revisão sobre o pacto federativo, um corte de privilégios em todos os setores do funcionalismo público, fez com que a gente levantasse enquanto bancada, porque acho que é a melhor maneira que você tem para levantar um debate propositivo e não só ser refém daquilo que já tem sido discutido em Brasília. E Kim, de onde saiu esse ativismo político? Essa decisão foi sua? Teve alguma influência de alguém da sua família? Durante a construção desse movimento do MBL, você já imaginava a possibilidade de uma eleição para um cargo eletivo? Ele aconteceu durante o processo? Conta um pouco dessa história. É, na verdade, na minha família, minha família sempre foi uma família normal, digamos assim, né? Aquela que vota de 2 em 2 anos e não lembro quem votou. É o cidadão brasileiro médio, né? Que não se interessa por política, não se fala muito em política. Pelo contrário, né? Quando no início ali, quando eu comecei a me envolver, quando eu comecei a fazer vídeos para a internet e tal, meus pais iam até com uma certa preocupação, né? Medo da exposição, tal, o perigo de estar se envolvendo com política, tal, que é o perigo que é visto pelo cidadão médio mesmo, você está mexendo com política. Às vezes as pessoas acreditam que a política é uma espécie de mão de midas às avessas, assim, que tudo que toca corrompe, né? Então não interessa quem você seja, qual sua história, o que você estudou, o que você não estudou, o que você defendeu a vida inteira. A partir do momento que você entra para a política, você passou a ser um malvadão, passou a ser um bicho papão. Você passou da turma do mal. Passou a ser da turma dos bandidos. É político e é bandido e que, para mim, é uma, aliás, das motivações que me fez entrar para a política. Porque se você pensa que todo político é bandido, então qual que é a alternativa à política, né? Então vai colocar um tanque em frente ao Congresso Nacional, vai fechar a alternativa à política. A política surgiu, e aproveitando para fazer mais um parêntese, eu não gosto do termo também nova política, que vem sendo utilizado por muitas pessoas, porque a origem da política antiga, como surgiu, é virtuosa, é positiva. Ela surgiu justamente para substituir conflitos armados, justamente surgiu para oferecer uma saída institucional, democrática e pacífica para solucionar os problemas da sociedade. Antes da política, era um arrancando a cabeça do outro para saber quem seria o próximo César. Então, a política antiga, na sua origem, já é virtuosa. Para mim, não existe velha ou nova política. Não tem nada de novo no que vem sendo feito. Mas você é uma renovação. Para o Congresso Nacional, mas não em maneira de fazer política, você já fazia política virtuosa no Senado de Atenas, né? Agora, você está chegando no Congresso, a partir de fevereiro, você vai tomar posse. Você está chegando no Congresso, já está querendo chegar, inclusive, no andar de cima. Muita gente, inclusive, critica você sobre isso nos meios políticos. Você vai disputar, se colocou como uma opção para disputar a presidência da Câmara contra o Rodrigo Maia, possivelmente, que é do mesmo partido. Por que você se lançou? Realmente, qual a sua chance nessa disputa? O que você acha que você pode dar diferente, por exemplo, para a Câmara Federal? Olha, acho que antes de qualquer coisa, a diferença já começa na candidatura, no debate, porque isso é uma das coisas que você colocou, né? Os mais velhos da Câmara colocam que, ah, pô, chegou agora, quer sentar na janelinha, está despreparado, não conhece o processo legislativo, não conhece o funcionamento da casa. E uma das minhas propostas, em resposta a essa reação dos mais velhos, é falar, bom, então vamos promover um debate na imprensa, seja em veículos de comunicação, aqui como a própria televisão, ou rádio, ou mesmo utilizar os veículos da Câmara, os veículos oficiais, para que, efetivamente, os outros parlamentares e a população saibam quem é que, de fato, entende de processo legislativo, de regimento interno da Câmara e quem é que tem as melhores propostas para presidir a Câmara dos Deputados. Porque se ficar claro e evidente no debate que eu sou absolutamente despreparado, que eu não tenho pauta ou que eu não conheço o processo legislativo, eu já fico deslegitimado de saída, já. Os outros parlamentares e a população já vão ver que, na verdade, eu só saí para fazer pirotecnia. Com franqueza, qual a sua chance nessa disputa? Eu acho que é pouco provável, mas eu acho possível vencer essas eleições e, justamente por isso, continuo militando por isso. Acredito até que dá para a gente fazer uma analogia em relação ao impeachment. Eu sempre ouvi, desde o início que a gente começou o movimento do impeachment, que era muito difícil, que era muito difícil, que era muito difícil. E, de fato, era muito difícil. Primeiro, nem o PSDB, nem a oposição, queria pedir o impeachment. A primeira pessoa a falar que o impeachment foi o golpe, não foi nem o governo, foi o Aécio, na Rádio Gaúcha, no Rio Grande do Sul. E, depois disso, você ainda teve o fatiamento do julgamento, do rito do impeachment no Supremo Tribunal Federal, que deu mais poderes para o Senado de Renan Calheiros, que era aliado da, então, presidente Dilma Rousseff. Aí, depois disso, você teve outro banho de água fria, que era o MDB utilizando seu posicionamento para ter mais ministérios, em vez de derrubar o governo. Então, esse tipo de dificuldade, eu acho que o MBL e eu sempre enfrentamos. E, ainda assim, mesmo com as condições sendo adversas, eu mantenho a minha postura, porque acho que, ainda que eu não vença, a minha candidatura faz bem para o debate. Tá certo. Primeira parada no BAN de Entrevista deste domingo. A gente vai para um rápido intervalo. Volta em instantes. Continue com a gente. Estamos de volta com o BAN de Entrevista deste domingo, que hoje recebe o deputado federal eleito pelo Denkin Kataguiri, um dos mais jovens parlamentares na nova legislatura da Câmara Federal, a partir de fevereiro. E, neste bloco, Elcio Costa começa perguntando. Deputado, você falou que a senhora não gosta do rótulo de nova política, mas vamos tratar o MBL como uma novidade no cenário político, a partir do início de 2013, 2014. Você faz parte dessa renovação, dessa novidade dentro da Câmara. Mas, mesmo assim, por exemplo, o MBL, os candidatos do MBL ficaram dentro de partidos, que são partidos conservadores, como o DEM, que abriga a sua candidatura. E essa maneira de estar dentro de partidos para ter oportunidade de se lançar candidato é uma das coisas mais velhas na política. Como é que casa essa questão da novidade, do idealismo, com essa questão de se abrigar dentro de uma legenda para disputar uma lista? Se me permite, mais uma vez, discordar do pressuposto da pergunta. Quem me dera o Democratas fosse um partido conservador, quem me dera os fundadores do DEM tivessem lido Edmund Burke, tivessem lido Russell Kirk, tivessem se inspirado em Ronald Reagan ou Margaret Thatcher para a fundação do partido e tivessem esse conceito de conservadorismo, tanto político, antirevolucionário, como fiscal, de manter o equilíbrio. Infelizmente, eu acho que tanto o DEM como outros partidos não seguiram absolutamente ideologia nenhuma. Você tem dentro dos partidos políticos, e para mim um dos maiores símbolos disso é o MDB, por exemplo, que você tem desde o presidente da República, Michel Temer, até o senador Requião, que acha que foi golpe, que é o próprio membro do partido dele, que é o presidente da República. Os partidos políticos são fragmentados no Brasil. Então, eu acho que é até difícil você falar, eu nem diria que os partidos são fragmentados, eu diria que não existem partidos políticos no Brasil. Você tem legendas, basicamente, agremiações políticas em que necessariamente você precisa de um cartório, de um carimbo para se candidatar, e você se submete a esse carimbo porque é uma exigência da legislação. Voltando ao cerne da pergunta. Voltando ao cerne da pergunta. Eu acho que o que traz de novo das nossas candidaturas por diversos partidos políticos diferentes é que todas essas candidaturas têm exatamente o mesmo programa, e existe um programa. Em primeiro lugar, eu já acho triste que no Brasil você lançar uma candidatura com uma ideologia, que um programa seja novidade, porque geralmente a lógica do Brasil é se eu estou no grupo político vencedor, eu vou ser governo porque eu tenho o cargo. Se eu estou no grupo político perdedor, eu vou ser oposição porque eu não tenho o cargo. A nossa lógica é diferente. Independentemente dos partidos políticos em que a gente esteja, não interessa quem seja governo e não interessa quem seja oposição. O que interessa é o projeto sendo debatido. Então, por mais que, por exemplo, eu tenha feito o voto útil no Bolsonaro e apoiado e feito campanha para ele, inclusive viajando para o Nordeste no segundo turno, não é tudo que vier do governo Bolsonaro que eu vou votar favorável, tudo que tiver só de acordo com os meus oros. A partir do momento que ele mandar, por exemplo, uma pauta antiliberal, protecionista, tentando fazer guerra comercial, por exemplo, uma coisa que eu sou ao contrário, aí eu voto contra. O MBL pode vir a virar um partido político? É uma possibilidade. Mas acho que o atual sistema eleitoral proporcional de lista aberta, em que basicamente você vota na coligação, futuramente, como se acabou as coligações, você vai votar no partido ou na federação de partidos, que está sendo discutida agora, nesse finalzinho de legislatura, não faz sentido o MBL se tornar partido. Mas se houver um voto distrital misto, um voto distrital puro, e uma mudança também na criação de partido político, porque eu acho que hoje não faz o menor sentido ser tão burocrático você abrir um partido a partir do momento que você tem uma cláusula de barreira. Se o partido já, se não tiver representatividade, ele já não vai ter recurso nenhum, já não vai ter tempo de televisão, não vai ter fundo partidário, então que se facilite a abertura de novos partidos, e só vão existir aqueles partidos que conseguirem eleger parlamentares. O MBL, além de você, elegeu mais três deputados e mais dois senadores. Para 2020, vocês já visualizam alguma possível candidatura de cargos eletivos? Acho que a ideia é a gente eleger centenas de vereadores pelo país. Majoritários, perdão. E também disputar eleições majoritárias. Acho que sim, a gente tem cada vez mais quadros preparados para disputar esse tipo de eleição, que de fato tem esse perfil mais de gestão e menos de produção de legislação, como eu acredito que é o meu caso, mais de poder legislativo, de fiscalização e de produção da base para o executivo do que para o trabalho do executivo em si. Mas eu acredito que sim, o MBL deve disputar várias eleições majoritárias e eleições proporcionais também. Que eleições prefeituras você vislumbra como prioritárias, por exemplo, para o projeto do partido? Olha, antes, calma, não é partido. Desculpe, do movimento. Do movimento. Mas para o projeto... Foi o hábito de sempre considerar a questão partidária. Claro. Que prefeituras são prioritárias para o projeto do MBL? No sentido conservador da palavra, burqueano, o MBL é um partido político. Pessoas que se reúnem em torno de uma linha ideológica para disputar o poder e implementar um projeto de país. Eu acredito que a mais estratégica, claro, é a capital, São Paulo. Acho que a gente deve ter candidato à prefeitura de São Paulo. Mas diversas outras regiões grandes, representativas, a gente tem aqui no Vale do Paraíba, por exemplo, São José dos Campos. A gente tem também no ABC, Santo André, São Caetano, São Bernardo, Diadema, Mauá. Grandes cidades na região metropolitana de Campinas também. Você tem Campinas, Itus, Salto, Indaiatuba, Itupéba. Essas diversas cidades que são representativas e que são muitas vezes forças motrizes, principalmente na capacidade produtiva do interior, acho que são estratégicas para a gente disputar. Não te digo que a gente já tem os nomes e já tem o planejamento de quem vai disputar e como vão ser essas campanhas, mesmo porque a gente acabou de sair de uma e ainda está se recuperando, digamos assim, ainda estamos tomando fôlego. Mas a ideia é a gente disputar o máximo possível. E Kim, você é tão jovem, você vem já defendendo uma de suas bandeiras aí no seu mandato, a reforma da Previdência, né? Como que você vislumbra a reforma da Previdência? A gente já sabe que o presidente eleito falou que a reforma que está aí do Michel Temer possivelmente não é a que será colocada em votação. Quais os pontos que você acha fundamental de mudar na reforma do Michel Temer? O que vocês pretendem agregar você junto com as outras bancadas aliadas? Na verdade, a reforma proposta pelo governo Michel Temer é mais sobre tratar de uma fase de transição do que uma reforma em si. Estrito senso, falando exatamente sobre o que foi proposto pelo secretário Marcelo Caetano de Previdência do governo Temer, a gente está falando de um ajuste fiscal e não de uma reforma em si porque o modelo continua sendo de repartição geracional, continua sendo as atuais gerações que estão trabalhando, financiando aquelas que se aposentaram no passado e continua você tendo um regime especial para os servidores públicos e outro regime geral para todos os trabalhadores na iniciativa privada. O que eu defendo é uma reforma de fato. Então, para fazer uma analogia, se hoje a gente tem ali um cano estourado soltando um monte de água, a reforma do Michel Temer é basicamente aumentar o balde para que a gente consiga segurar mais tempo, mas o cano continua estourado. Eu acho que sim, a gente precisa aumentar o balde porque o déficit a curto prazo precisa ser estancado, diminui, a gente não consegue, mas pelo menos segurar para que a gente aumente os investimentos em áreas essenciais como infraestrutura, mobilidade urbana, saúde, educação e segurança pública é necessário, mas a gente também precisa corrigir o problema a longo prazo estruturando de uma vez por todas. A proposta que eu acho mais viável e que eu acho que mais economicamente faz sentido, claro que politicamente é outra história, precisa passar pelo crivo do Congresso, da Câmara, é a dos economistas do Paulo Taffner, que é um especialista em previdência e vem falando sobre previdência acho que nem há anos, mas há décadas e também foi feita em conjunto com o Armínio Fraga, que também é economista respeitado tanto na economia como no mercado e que trata basicamente de três pilares fundamentais. Antes de qualquer coisa, fazer com que todos tenham exatamente o mesmo regime. Então o servidor público, o servidor privado, o deputado federal, o senador, o juiz, o promotor tem o mesmo sistema de previdência do pedreiro, do advogado, do autônomo, do profissional liberal, do cara que tem MEI, do cara que não tem MEI, enfim, todo mundo nivela e ninguém é obrigado a financiar do outro, como hoje acontece. Então hoje, quando eu falo em reforma da previdência, eu estou falando inclusive contra meus próprios privilégios de deputado federal, que hoje basicamente o funcionalismo público, principalmente a elite do funcionalismo público, tem a sua aposentadoria bancada pelo cara que trabalha a vida inteira, ganha no salário mínimo, se aposenta com salário mínimo e ainda é obrigado a financiar super salário de juiz, de promotor e de político. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto eu acho que a gente quer criar o sistema de capitalização. Então hoje, por exemplo, a gente tem um sistema distorcido que é o FGTS. O FGTS basicamente é um governo, é um governo, é um programa em que o governo te obriga, obriga o trabalhador a dar um dinheiro para o governo e faz com que esse dinheiro renda menos do que a inflação. Então basicamente está pegando o dinheiro do trabalhador todo mês, rasgando, jogando no lixo e falando que isso é um direito. O que eu acho que tem que ser substituído e incluído na questão previdenciária é que esse FGTS se transforme num fundo de capitalização, isso claro, nenhuma ideia que eu estou falando aqui é minha, todos os Paulo Taffer e Hermínio Fraga. Isso se transforme num regime de capitalização para que esse fundo de aposentadoria possa ser administrado por qualquer instituição privada escolhida pelo trabalhador. Então o trabalhador vai saber quanto dinheiro tem lá e qual instituição vai administrar para que não seja ridículo assim, ter um rendimento menor do que a poupança, que é o pior investimento que você pode fazer. Então hoje o sistema ideal, na minha opinião, é esse que mistura. Um sistema de repartição com teto, então ali no máximo R$ 2.000 para esse sistema geracional em que quem está trabalhando hoje sustenta quem já está aposentado. Principal pilar, pilar de capitalização e um pilar também de renda mínima, principalmente para o trabalhador rural ou para o trabalhador que durante a maior parte da vida trabalhou informalmente e não teria condições de receber aposentadoria posteriormente. Acho que a gente não pode repetir o erro do Chile, por exemplo, que fez um sistema baseado única e exclusivamente em capitalização e quem não contribuiu acabou ficando sem aposentadoria. Tá certo, Kim. A gente vai fazer mais uma parada aqui no Bande Entrevista e na Volta. Então a gente continua a conversa aqui com o quarto deputado federal mais votado no estado de São Paulo, um dos representantes da juventude e renovação na Câmara Federal a partir do ano que vem. Continue com a gente. Estamos de volta com o último bloco do Bande Entrevista deste domingo, que recebe hoje Kim Kataguiri, deputado federal eleito pelo DEM. Kim, no bloco anterior você comentou, declarou que votou em Jair Bolsonaro, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, porém você declarou como um voto útil. Em que você discorda do presidente eleito, apesar de ser essa ideologia mais voltada para a direita? Eu acho que antes de qualquer coisa as questões econômicas. Acho que as discordâncias que o próprio governo tem dentro do governo, em relação ao futuro ministro da Economia, Paulo Guedes com Jair Bolsonaro, são boa parte das discordâncias que eu tenho. Então, por exemplo, você fala de privatização da Petrobras. Para o presidente Bolsonaro, a Petrobras é uma estatal estratégica, a gente está numa questão de exploração de petróleo, então não poderia ser privatizado porque a gente perderia supostamente a soberania nacional. Eu discordo diametralmente dessa visão de mundo, porque o país que mais se preocupa com soberania nacional, e aliás até com soberania internacional, são os Estados Unidos da América. E você não tem nenhuma USA Oil, nenhuma Petrobras americana, para garantir a soberania dos Estados Unidos, pelo contrário. O mercado é absolutamente tomado pela iniciativa privada, e quando você pega, por exemplo, o número de funcionários da Shell, que é praticamente a metade dos funcionários da Petrobras, ela tem oito vezes mais o número de postos do que a Petrobras. Então, basicamente, a nossa empresa é estatal, não por uma questão estratégica para a população, mas por uma questão estratégica para os políticos. Porque é interessante o Sarney acordar de manhã, indicar um Zé Bagua lá para a diretoria da Petrobras, mas para ele direcionar recurso para a sua campanha depois, ou contratar uma licitação para navio-sonda para o seu estado, para depois conseguir gerar emprego em uma região concentrada, mas prejuízo disperso. Mas tirando essa questão das nomeações, dos cargos, algumas estatais não são estratégicas mesmo para o país? Você acha que não precisaria de nenhuma delas, como a própria Petrobras? Vamos citar, por exemplo, os bancos estatais. Os bancos estatais, Banco do Brasil, Caixa Federal, você acha que eles são dispensáveis, por exemplo, numa economia de mercado real, uma economia real onde exista choque, competição, e a regra seja o cliente e o mercado, e não o estado, a interferência do estado? O que você acha? Banco do Brasil, Caixa Federal? Não só são dispensáveis, como é essencial que a gente acabe com eles para que a gente consiga ter, de fato, uma competição e mais, reveja a regulamentação do Banco Central, que hoje, por exemplo, se o nosso mercado está dominado por dois, três, quatro bancos, se hoje a gente tem um oligopólio, é justamente por causa, primeiro, dos bancos públicos e, segundo, por causa do excesso de regulamentação do Banco Central, que escolhe quais serviços o banco tem que prestar, que dias ele tem que funcionar, em quantos estados, quantas cidades mínimas ele tem que funcionar, quanto ele vai remunerar os funcionários dele e durante quanto tempo no dia os funcionários dele vão trabalhar. Então, é como se você tivesse uma loja de roupa, por exemplo, e o governo determinasse se você abre ou fecha no dia das mães, quantos funcionários tem que contratar e que tipo de roupa você tem que vender. A defesa do Banco Estatal, muitas vezes, além de várias questões, é que, por exemplo, o Banco do Brasil está em cidades estratégicas onde, por exemplo, não existem outras agências bancárias. Como é que se supri essa deficiência? Não existem outras agências bancárias justamente por causa das exigências que o Banco Central faz, que não possibilita que, por exemplo, você tenha um banco municipal. Hoje é praticamente proibido pela burocracia imposta pelo Banco Central, você tem um banco municipal porque você precisa estar num número X de cidades, num número X de estados e prover pelo menos um número X de serviços. Se você tem uma regulamentação muito mais leve, como, por exemplo, a americana, ou mesmo da Europa, que é mais dura, mas ainda assim é mais leve que a do Brasil, você consegue ter centenas, você consegue ter até milhares de bancos, inclusive municipais com juros mais baixos, porque o preço operacional do Banco Municipal é mais barato, naturalmente, porque a operação é menor. Você conhece muito melhor aquele que é o seu devedor, então você consegue fazer uma análise de crédito muito mais eficiente do que um banco que, em relação a você, é simplesmente um número, ou se você paga suas dívidas ou não paga suas dívidas. É um código. É um código. O cara do Banco Municipal te conhece, sabe com quem você trabalha, sabe se você pagou a dívida do bar da esquina ou não pagou, então você consegue ter uma precisão muito maior e juros muito mais baixos para esse crédito. Ao mesmo tempo que você aumenta a competitividade dentro do mercado, fazendo com que necessariamente esses bancos maiores tenham de se adaptar a uma nova realidade, como hoje já estão tendo de se adaptar sem essa mudança de regulamentação do Banco Central, só com o avanço da tecnologia pelas fintechs. Então, acho que avançando isso para a regulamentação melhora muito mais o serviço, ele fica mais barato e hoje a gente ainda, apesar do corte de juros, a gente ainda paga muito caro e melhora a qualidade do serviço também, que hoje, tanto em banco público como privado, é lamentável a qualidade do serviço que a gente tem. Tratando um pouco do seu futuro exercício como deputado. Deputados, por exemplo, recebem mais ou menos 33 mil reais e têm um peso no seu gabinete de mais ou menos 185 mil reais cada gabinete de deputado por mês, com passagem, funcionário, etc. O que muda com você? Na sua atuação vai mudar alguma coisa disso? Você enfoca de uma maneira diferente essa estrutura, mega estrutura que o deputado tem à sua disposição? Com certeza. Acho que não faria sentido nenhum eu discursar contra privilégios se eu não começasse dando exemplo. E muitas vezes, quando eu falo isso para os deputados mais velhos, eles dizem que é demagogia eu, por exemplo, abrir mão de carro oficial, de motorista, de auxílio moradia, de apartamento funcional, de auxílio gasolina, de auxílio lubrificante, por aí vai. Porque eles falam que isso não tem um grande impacto no orçamento, eu não vou conseguir construir nenhum hospital, nenhuma creche, nenhuma escola com o dinheiro que eu vou economizar vindo mão de tudo isso. Mas isso é didático. É didático e é simbólico. A partir do momento que eu combato privilégios e eu quero acabar, por exemplo, com o super salário do Ministério Público e do Judiciário, não faz sentido eu manter os pernuricários que fazem com que o deputado tenha um super salário também acima do teto constitucional. Então, pretendo abrir mão de tudo isso, de todos esses privilégios, justamente para simbolicamente poder, não só exigir dos outros deputados, mas também dos outros poderes e dos servidores públicos federais que muitas vezes mantêm esse tipo de vantagem às custas dos pagadores de impostos. Kim, rapidamente para a gente encerrar, e como é que você pretende trabalhar com as emendas parlamentares, as regiões aqui do Estado têm uma grande expectativa com relação a isso? Acho que especialmente a gente, aproveitando, a gente está no Vale do Paraíba, a gente tem o nosso coordenador aqui da região, que é o Tomás, e eu pretendo trabalhar dessa maneira descentralizada. Então, cada coordenador do MBL, da sua região, entende melhor as necessidades, entende melhor o que a sua região precisa de saúde e educação. Aliás, eu acabei de vir do Hospital Pio 12, que o Tomás me levou lá para conhecer, a sessão de Oncologia e etc., as necessidades que é, por exemplo, o único hospital aí na região que nessa área atende 2 milhões de pessoas e tem uma necessidade muito grande de recursos e trabalha muito com as emendas parlamentares. Então, desses problemas regionais, eu vou conhecer através dos meus coordenadores, que moram na região, eu vou estar morando no mundo da fantasia de Brasília, em que o cara mais pobre é o cara que tira xerox, ganha 30 mil reais por mês, não tenho nada que dizer qual que é o problema, ou qual que não é o problema aqui do Vale do Paraíba. O meu coordenador tem, vai passar para mim, eu vou conhecer pessoalmente e repassar a emenda. Tá certo, Kim. Muito obrigada pela sua presença. Boa sorte à frente ali do seu mandato. Vou precisar. Muita. Tá certo. Esse foi o Bande Cidade, aliás, o Bande Entrevista de hoje. Obrigada, então, o nosso convidado, deputado federal eleito Kim Kataguiri e colega Elos Costa também. Muito obrigada. Ótimo domingo aí para você de casa. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho